Meu amor tá estressada, com o cara emburrada Calma meu bem, no ponto estratégico eu te deixo zento Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Meu amor tá estressada, com o cara emburrada Calma meu bem, no ponto estratégico eu te deixo zento Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Ai amor, tá mais calma, pede novo Então é cinco, homem presta, faça um carrinho nela Dá um beijinho nela, acaricio ela Tiro o short e ataca a xareca Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Meu amor tá estressada, com o cara emburrada Calma meu bem, no ponto estratégico eu te deixo zento Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Meu amor tá estressada, com o cara emburrada Calma meu bem, no ponto estratégico eu te deixo zento Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Ai amor, tá mais calma, pede novo Então é cinco, homem presta, faça um carrinho nela Dá um beijinho nela, acaricio ela Tiro o short e ataca a xareca Passa um carrinho nela, dá um beijinho nela Acaricio ela, tiro o short e ataca a xareca Tchau, 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 tchau